E olha, uma coruja que teve a asa quebrada passou por uma cirurgia inédita no país. Médicos veterinários do Centro Universitário de Santos implantaram um pino para ela voltar a voar. Essa é uma coruja da espécie orelhuda. Ela reclama porque sente dor. A fratura exposta na asa pode ter sido provocada por uma pedrada. A coruja foi encontrada já caída no chão com a asa quebrada por uma moradora em uma área rural aqui do litoral paulista. O mais comum, nesses casos graves, é que o animal fosse submetido a uma eutanásia. Mas a história dessa corujinha foi diferente. Um pino foi colocado dentro do osso da asa. Uma cirurgia rara que aconteceu em Santos e durou menos de uma hora. No raio-x, o antes e o depois. De sete a dez dias a gente repete uma radiografia dessa mesma fratura. Inevitavelmente se a gente já tiver uma formação de um calo ósseo, uma breve consolidação já desse osso, o que a gente acaba trabalhando é retirando essa fixação e aí a gente reabilita esse animal uma vida livre. A previsão é que em seis meses ela volte para a natureza. É claro, pronta para voar.